Dessa vez o vídeo vai ser um pouquinho diferente. A gente vai analisar, mas a gente vai fazer o famoso react, porque o início de temporada do Atlético vem sendo muito legal de se acompanhar em diversos momentos. Óbvio que os jogos ainda tem oscilações grandes em relação ao ritmo da partida, mas as construções, a maneira que o Atlético chega até o gol adversário, vem sendo muito legal de acompanhar e vem rendendo vários e vários e vários golaços. E a gente vai analisar isso agora, lembrando que você, por menos de 20 reais, se eu não me engano, você pode assinar o Furacão Live. Não que a gente tenha feito uma parceria, mas como eu peguei imagens da página do Atlético, eu divulgo, assina o Furacão Live, todos os jogos do Campeonato Paranense, todos os jogos do Atlético como mandante no Campeonato Brasileiro. Começo, a gente vai analisar o gol contra o Arucu. Olha aqui, a gente já consegue ver alguns cenários aqui. Canobio por dentro, lateral por fora. O Canobio que roubou essa bola e deu para o Terence. Então a gente já vê uma dinâmica, né? A gente vai chamar muita atenção para o Canobio nesses lances, já que é um cara que vem participando muito ativamente dos gols. E olha como o Terence, ele conduz a bola com qualidade. Você já vê os volantes aproximando aqui, se eu não me engano, o Eric. Terence consegue ativar bem o passo aqui do Vitinho. E eu vou me trocar de lugar, só para a gente ver direitinho aqui o negócio. Eu vou me botar aqui perto do Vitinho, para a gente ver a questão de igualdade numérica no lance. O Vitinho recebe a bola. O Vitinho tem ali um campo para seguir. Ele poderia levar a bola para o fundo, mas ele opta trazer a bola para dentro para o cruzamento. E quando ele opta trazer a bola para dentro no cruzamento, olha o movimento do Canobio. Olha o movimento do Canobio e olha o Eric entrando na área também. Isso confunde a defesa adversária. Mas olha principalmente o movimento do Canobio. O movimento do Canobio traz os olhares para o Canobio. E na real, a bola não vem para o Canobio. A bola vem para o segundo pau. Mas olha como o Canobio, ele tem uma participação ali, mesmo sem tocar na bola. A bola vai no segundo pau e o Pablo, ele completa para o gol. O Pablo também acompanha muito bem a jogada. Porque olha o Pablo, olha o Pablo, ele... Se você prestar atenção aqui, eu quero chamar a atenção que ele pede a bola. Um pouquinho antes ele estava pedindo a bola e atacar a área certinho. Então, um gol que passou por Canobio, um gol que passa por Terence, um gol que passa por Vitinho, um gol que passa por Pablo. Mas você tem a passagem do Kelvin virando um ponta-direito. Você tem o Canobio atacando a bola. Olha as movimentações geradas no lance do gol, que mostram que o gol é muito mais complexo que um cruzamento na área e um complemento. Isso é o trabalho do Paulo Turra. Isso é o trabalho da comissão técnica que vem surtindo efeito. Sabe? Então, primeiro gol a gente já viu. Segundo gol, gol da vitória do Kelvin contra o Maringá. Olha, o Pedrinho recupera a bola, dá aqui para o Fernandinho. Você tem aqui o Terence um pouco mais à frente. Você tem aqui, se eu não me engano, o Pedrinho bem aberto. Não, o Vitinho bem aberto, o Pablo pedindo bola aqui. Mas olha essa movimentação. O que a gente vê? Um corredor claro para o Kelvin invadir a área. Quem gerou esse corredor novamente? Canobio. Então, assim, é uma característica já desse Atlético. Dá para dizer que, querendo ou não, é um padrão desse Atlético. Essa movimentação. Do Canobio vindo para dentro, levando a marcação e abrindo um corredor. Lembra? O Canobio vindo para dentro, levando a marcação e abrindo um corredor. Ou você pode voltar para a origem da jogada. Que é um Canobio mais por dentro e um Kelvin mais por fora. E o Fernandinho, entendendo muito bem essa movimentação, acha um passe maravilhoso para o Kelvin que finaliza a jogada com toda a categoria do mundo. Sabe? Isso aí não tem nem o que falar. Para destacar também a capacidade de passe do Fernandinho, né? Óbvio, não estava muito pressionado. Meio campo do Maringá, inclusive, estava cedendo um espaço absurdo. Não dá nem para entender como dois caras estão marcando o Pedrinho por dentro. Que era o portador da bola. E deixou o Fernandinho ter a gente livre dessa maneira, sabe? Mas, mais um belo gol. Principalmente pela assistência, pela bolaça do Fernandinho. Jogo coletivo. Padrões. Dessa vez, novamente, participação de Fernandinho. Um, talvez o gol mais bonito até agora da temporada do Atlético. Mas a pressão aparecendo. Da mesma maneira que a gente rouba a bola no primeiro gol. A gente pressiona no segundo gol e a gente pressiona no terceiro gol. Então é o que eu falo para vocês. Parte do ataque do Atlético é a capacidade que o Atlético tem de desarmar, sabe? O desarme para pegar o adversário desprotegido. O desarme para pegar o adversário numa situação ali de pouca segurança. Vem sendo muito importante. O Atlético vem conseguindo aproveitar muito bem essas situações. O Fernandinho sobe e pressiona. Não, na real, o Vitor Bueno pressiona primeiro. O Fernandinho depois ganha a bola. Vamos voltar para falar certinho. O Vitor Bueno pressiona. A bola acaba caindo no Fernandinho depois de uma pressão bem feita. O Terence pressiona. A bola cai no Fernandinho. O Fernandinho acha o Terence de novo. E o Vitor Bueno faz isso aqui. É sacanagem, assim. O lance até aqui é muito eficiente. A pressão do Atlético até esse momento do lance é muito eficiente. A bola do Fernandinho para o Terence já é muito bonita. A consciência do Terence de dar um passe de calcanhar é absurda. É uma linda assistência. E o Vitor Bueno fazer isso aí é piada. O Vitor Bueno fazer isso aí é piada de mau gosto. Golaço, aço, aço do Atlético. Mais um. Aqui, contra o Foz do Iguaçu de novo. Jogadores que nem vêm atuando muito. Mas mais um gol coletivo. Mais um gol de boa capacidade de associação. Mais um gol de toques rápidos. Finalização eficiente. Porque você tem o Christian trabalhando por dentro. Como se fosse um meia. Achando já já. Já já devolvendo rápido a bola para o Christian. Christian para o Terence. E o Terence novamente opta em fornecer uma assistência para o seu companheiro. Deixar o Christian com o gol quase aberto de frente para bater, para finalizar. E fazer mais um belo gol. Nesse lance aqui, cara, eu destaco o seguinte. Eu destaco o seguinte. Origem da jogada. Você tem os três caras que participaram da jogada num espaço muito curto. E olha como a jogada sai. O Atlético concentra muita gente na zona da jogada. Para ter mais linha de passo. Para os jogadores se encontrarem mais. Para os jogadores se conectarem mais. Ano passado eu bati muito nessa tecla. Parecia que o Atlético não tinha um sistema ofensivo. Dessa vez, fica muito óbvio que o Atlético tem um sistema ofensivo. E sabe utilizar muito bem esse sistema ofensivo. Belo gol do Christian. Agora, ó. Novamente. A gente já vai ver coisas que aconteceram em outros gols. Canobio pega uma inversão do Fernando. E a inversão vai ser destacada aqui em outro momento. E você já tem a ultrapassagem do Kelvin pelo corredor. Ponta jogando por dentro. Lateral na ultrapassagem. O Canobio domina a bola. E vocês lembram do facão do Canobio que ele fazia levando a marcação? Olha o facão que o Vitor Bueno faz agora para entrar na área. E o Canobio lê muito bem essa jogada. Faz o facão para o Vitor Bueno. E o Vitor Bueno, que tinha recebido uma assistência para o Terence de Calcanhar. Agora dá assistência para o Páblo de Calcanhar. Outro golaço coletivo do Atlético. Outro golaço coletivo do Atlético. E dessa vez, o Canobio, que foi o cara que recebeu a inversão do Fernando. Ele inverte buscando o outro lado. O Atlético tem mais jogadores aqui na zona da bola. Quando ele inverte para o outro lado, ele bota o ponta no 1 contra 1. Coelho, traz para dentro. Faz isso aí. Então assim, rapaziada. É importante a gente destacar o trabalho da comissão técnica. É importante a gente destacar o trabalho que vem sendo desenvolvido. Principalmente quando é um bom trabalho. Ah, Thiago, já dá para falar que o trabalho do Pú é um bom trabalho? Qual é o principal objetivo do futebol? Gol. Qual é a situação que o Atlético está conseguindo fazer com mais categoria, com mais clareza? Os gols. Então como é que não tem mérito da comissão técnica? Tem mérito? E não tem pouco mérito da comissão técnica não, tá? Tem muito mérito. O trabalho do Paulo Turra começa bem legal. Começa bem agradável. Começa bem divertido. O Atlético hoje gera entretenimento ao seu torcedor. Falo isso sem medo de errar.